Aí, a menina lá que eu vou cantar, vai! Trânsito, bicho! Ó o cara correto! Cargume de cachorro, é! Eu tenho certeza que eu quero desamarrá-lo! Quando eu te mando, eu te mando da casa, eu te mando da casa, vai!" Oh! Calibuds! A- 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 3, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1